Essa é a letra mais difícil do mundo, hein? Assim, ó... Era a letra mais difícil do mundo, fazendo o barabere Quando eu te pegar, você vai ficar louca Vai ficar louca, louquinha dentro da roupa Quando eu te pegar, eu fazer diferente Tenho certeza, vai virar a sua mente A bebida tá subindo, a cabeça enlouquecendo O clima tá esquentando e só vai dar eu e você Pra gente não fazer assim, ó... Barabarabara Barabarabara Só pra vocês, vai! Barabarabara Barabarabara E quando eu te pegar, você vai ficar louca Vai ficar louca, louquinha dentro da roupa Quando eu te pegar, eu fazer diferente Tenho certeza, vai virar a sua mente Barabarabara Barabarabara Perê, 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 perê Barabarabara Fazendo parababara Barabarabara 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau.